Antes de surgir o nosso mundo abrir, meu Deus o grande Feito planejou. Em antes de criar os ossos partirá, abriga a sua forma de Senhor. Sem entender que a minha tal ser, em uma obra prima, Deus Cristo. Porém, confessarei, seus planos eu não sei, na hora em que o homem desligou. Os montes levantou, os mares Deus criou, Com todo o seu fez o mundo assim. E em meu coração, Deus rei com devoção, Deus tem um grande canto para mim. E faça-me, é fácil responder, A minha tal ser, em meu coração, Deus rei. Pois meu destino está em seu bem.